Olá, eu sou a Carla, sou a mãe das mecalistas do projeto Mixed Safari. O meu nome é Helder Sanchez, sou DJ da banda Mixed Safari. Eu sou o Fernando Macuna, pepcionista do Mixed Safari. Josimar, sou o MCJ. Olá, sou o Ali Rasta, bastista do Mixed Safari. Eu sou o Aldo, sou Rasta Mafu, sou Valcaua. Eu cheguei aqui através da minha irmã, que teve conhecimento que precisava de uma vez. Eu sou um vocalista para os Mixed Safari. No início, juntei uma banda por iniciativa do Aldo, em que queria trazer algo de novo à música. E para além de haver instrumentos, havia também a possibilidade de utilizar máquinas. Um trabalho onde tivesse todas as nossas influências, onde o computador estivesse presente com os britos eletrônicos, mas também com a fusão dos tambores. É um mix de tendências eletrônicas, com o reggae, formando assim o dub. E como o próprio Roggae já sugere, né? Mix. A gente tenta fazer assim um mix com algumas sonoridades e alguns estilos musicais assim que a gente gosta. São os ritmos do reggae, dub. E tentar passar isso com o discurso politizado, que já é a pitada que o Jota traz, da cena do hip hop, dessa nossa influência. Mas uma fusão bem concentrada e uma coisa bem planejada, por assim dizer. Enfim, basicamente é isso. Se eu pudesse resumir o Mixed Safari em uma única palavra, seria essa diversão. Mixed Safari. Mixed Safari.